Olá pessoal é assim que eu vejo o nível de gasolina tá vendo aqui ó e aí eu vou dirigir aqui dá para ver lá no fundo só que como ele é inclinado assim o barato aqui não pega o finzinho e não pega o fim que ele teria que ser reto aí às vezes eu fico na mão né mas é raro porque quando eu já não tô vendo aqui eu já completo o tanque dá para rodar 120 km uns 80 já completo já falou